Um cantinho violar Esse amor, uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela fece o corcovado Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim O apagar da venda chama E eu quero triste Desgraça desse mundo Encontrar você Eu conheci Que felicidade, meu amor O apagar da venda chama Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Que felicidade, meu amor Meu amor Meu amor Meu amor O apagar da venda chama O apagar da venda chama